gente se você tem cabelo do lado e sempre me perguntou as melhores dicas para chegar nesse resultado que você tem um cabelo ondulado creia essa pessoa que quer é a rainha do cabelo do lado o bicho que dá uma música até eu pego o leite do ar gente dá pra ficar ruim você acha que é uma boa idéia comenta aqui embaixo da hora essa cara aqui para você não vai imaginar dentro do livro mas você pode arriscar com os analisantes para deixar um bom tipo eu ia falar do oranjo mas um laranja mais suave só pra você ver se você gosta de brincar com a cor aí desbota sozinho mas foi coloração por ação mesmo para dar um trabalho e aguardem me aguardem ruiva porém neste vídeo aqui um favor de cabelo ondulado eu trouxe ela fazer cinco dicas para cabelos ondulados para melhoras para cabelos ondulados começa com o fato de que às vezes você que está assistindo esse vídeo uma das meninas que assistem são cacheadas ou não com a realidade percepção tem muita menina que é ondulada e não sabe simplesmente porque acha que o cabelo é indefinido que nem certas pessoas que estão aqui no recinto o quê? certas pessoas nessa coisa de eu não sabia que eu era cacheada porque assim é quando você nasce o seu cabelo ele tem uma certa predisposição até aquela aquela certa formatura e quando você passa pela puberdade ele se define mas o que acontece nós adultos e tal a gente passa muito a mão no cabelo e faz chapinha e pega sol e pega a poluição descolore então assim a fibra do cabelo que era você integra bonitinha e reter a umidade para formar uma certa curvatura ela se perde então ela fica um pouco mais aberta então tem menina que é ondulada e acha que o cabelo é só meio cheio meio bagunçado aí o que faz pega óleo entendeu óleo de cabelo passa no cabelo faz um coque e só solta depois e fica aquelas ondas mais soltas sendo que se ela tivesse dado estímulo com creme para o creme reter a umidade dentro da fibra tinha formado uma certa extra então minha amiga você aí ó olha só se descubra cachado não e ó não vem pensar que vai dar um trabalho não é você vai ficar escravo ou coisas do tipo na verdade o cabelo cacheado a gente tem um trabalho como lava só depois passou uma semana você quer o meu quarto day after é uma coisa que tiver é isso é um orgulho né e uma coisa que impede as usuárias de ter caixa definitivamente achar que não tem cacho para achar que é só um cabelo sem forma ou então achei que dá trabalho e a chapinha mais fácil exato não necessariamente quanto mais você estimou o seu cabelo ficar fechado mais fechado mas ele formando é que nem se você fizer uma escova hoje no seu cabelo você lava e mora depois ele não volta a nossa volta igual a mora de tomar lá ele fica chatechadinho meu cabelo do ano passado para esse ano é o cabelo que eu tô muito mais loira mas hoje em dia é mais definido que antigamente porque hoje em dia é um outro trem uma organização cabelo muda muito dinheiro não é uma outra ativação então a questão é talvez ele seja um do lado e talvez sendo o lado vire caixado inclusive conforme o seu cabelo eu acho que ele tá caixando mais eu acho que ele tá indo com 3a é era mais aberto ele era mais aberto eu comecei ele com 2a hoje ele tá entre 2c 3a e eu ainda acho que ele vai definir mais o que é que tem descoloração então primeira coisa tem que fazer uma finalização de a menina cacheada sim tente só tem que fazer a nova é a gente que não quer gastar creme para emprestar pode comprar um creme baratinho de 6,90 na farmácia que custa que custa então para aquele que já tem uma quantidade menor é só testar vai que dá certo a gente não vai saber se você não testar tem um creme que dá muito errado no cabelo anduado não eu não diria que é o creme eu diria que é a forma de passar a dança é um cabelo tipo 3 ela passa uma quantidade de produto com uma ênfase em certas mechas que se a menina andulada fizer pesa gente tá vendo você andulada que vê minha finalização querer me matar não me mata mas o cabelo não é porque o cabelo dela retém o creme de uma maneira diferente então o segredo é começa devagar passa pouco creme com o cabelo mais molhado quanto mais molhado menos o creme penetra quanto mais seco mais abertura para o creme penetrar cabelo mais molhado pouquinho creme passa bem nas mechas penteia eliminar o frizz e vem amassando de baixo para cima e ver como é que seu cabelo vai secando mas pra um lado normalmente é creme mais grosso creme mais leve mais leve só que depende se a menina tiver o cabelo ressecado com o meu peito de descoloração o cabelo pede uma coisa mais grossa pede um óleo mas você sabe o que que salva pra mim gelatina já a gente já perdeu as dicas né não tá contando mais é vai virou um bate-papo gelatina ou gel líquido porque às vezes o cabelo satura de creme sim mas ele ainda pede definição de um produto aí o produto que a gelatina ou gel líquido ele devolve um idade aí você consegue brincar entendeu ai já passei creme mas aqui não tá legal aí você vem com a gelatina a gente tem muito do lado que me segue que acha que não pode passar óleo que vai pesar eu acho que o maior medo das do lado é pesar o cabelo pouquinho usa pouquinhos nas contas se passar muito o cabelo pesa mesmo e ele fica com as ondas mais soltas mas aí é aquela coisa você não pode ficar é tem até um vídeo que as meninas gravaram a elora e a danta falando sobre você ficar se cobrando muito quanto a aparência do seu cabelo tem dia que você pode brincar com ele mais volumoso tem dia que você pode brincar com ele com isso tem dia que você se sente pode fazer um coque vai ter dia que você vai fazer a mesma federação um dia vai fazer tentar repetir no outro e vai ficar diferente sim acontece isso muito comigo eu faço exatamente igual e fica um outro cabelo a gente vive a vida assim também você tá me concorda para cachorro você não está tocando assim no meu caso quando eu quero ele mais volumoso dando para ele solto mesmo não bagunça tanto agora quando eu quero mais escondidinho passo qualquer abacaxi e é fazer isso aqui é essa dica aí eu prendo para lá como meu a minha parte de baixo é muito mais lisa quando aprendi um pouco do cachê eu estico essa parte ela fica mais lisa ainda toda essa parte da minha raiz ela fica muito mais lisa também com o volume a minha não aí eu só dou uma recitalizada de lá na caixa eu faço isso eu não tiver não não vou usar o que eu não vou usar o cabelo no dia seguinte eu só me ver vou gravar não fazer foto fazer nada aí eu preciso colocar na caixa quando vai pegar o cabelo na nuca mas se eu quero que ele dure para o dia seguinte é do mundo de touca inclusive aqui no canal tem um vídeo como fazer touca de cetim em casa para você não gastar dinheiro inclusive uma fute de renda vou deixar a linha para vocês aqui também porque dá logo a dica para ganhar dinheiro também gente as dicas não são complexas vocês viram tem muita coisa que você pode adaptar da rotina da dança tem muita coisa que você pode olhar lá no meu canal o jeito que eu uso um creme o jeito que eu faço uma finalização tem algum erro fatal de uma comandulada pode cometer esperar que o seu cabelo tem a mesma definição de um cabelo 3 não tem está escrito aqui na tela bem grande assim para todo mundo não é não tem não tem gente porque ou então você pode até conseguir uma coisa parecida mas no day after não segura na natureza do seu cabelo não se cobra por isso nosso cabelo ele não fica perfeito o tempo inteiro ele fica bagunçado ele vai ficando desordenado é normal então assim às vezes o cabelo andulado no cachê eu ia falar isso eu recebi muita mensagem pai teria tanto que meu caderno do atos do lado fosse taxado igual o seu mas ele é doado lá então assim para começar a ser igual a raiz lisa se tem a vida não não a minha é lisa ea pessoa pegou muito aí mesmo tudo e não sei mas eu faço tem que fazer uma coisa é assim sabe ele só é assim é um problema que eu nem nunca tinha para pensar que poderia ser um problema ea pessoa pergunta visível será que tem que ser um monte de gente eu e dantas a gente trabalha com o nosso cabelo então a gente vai postar foto do nosso cabelo no instagram é claro que a gente vai postar melhor foto a gente está mentindo pra vocês não não é questão de mentir é questão da gente estampar ali a nossa imagem de uma idealização do nosso cabelo ele pode ficar bonito assim se eu chegar na ponte e ficar naquele nível assim ele vai ficar assim o tempo inteiro não que eu mostro é que é saber o mesmo tempo inteiro dos stories a bagaceira cabelo lá em cima a mesma pessoa do histórico é a mesma do fim só que é do filho é aquela seleção de foto é o cacho super brilhoso é melhor luz é uma ser uma foto literalmente selecionada gostaria não é acordei e gravei foi sabe assim do tipo não fica esse peso de queria muito que meu ondulado fosse cacheado que o cacheado é mais bonito também tem preconceito mesmo que leva muito de um estigma de cacho sempre é mais bonito o crespo no entanto o do lado é um encaixado falso não gente todo mundo é bonito não fica tentando colocar em caixinha né eu vou só dar uma dica para as meninas seguirem uma menina chamada ingrid leite eu amo o fundo sobre o nome dela que é lei lei o cabelo dela é 2a 2b o cabelo dela não chega nem fazer essa curva tudo um pouquinho mais fechado que o meu lá ela fala assim gente na sabão do lado esse aqui mesmo ele não é isso ele é um lado ele é assim ele vai ficar assim e é assim que eu uso bem ela fala muito mais sobre as onduladas que tem uma curvatura bem aberta que aí você consegue lidar com a expectativa mais real daquele seu cabelo pode ficar ou não o hino de vídeo não é mesmo saia daqui agora a mão do seu cabelo porque ele é normal porque ele é natural e não que qual eu queria que não queria nada tá o cabelo é maravilhoso a cabelo pra usar eu quero fazer filho eu tenho de ter uma bomba que eu não tenho que tudo bem também também a melhor do convite mais de nada eles põem olha muita bonita essa luz olha esse caixa olha esse ruivo você tem um pouco eu tô muito conforto no rabo para ficar ruiva será a gente a gente é uma foto de conta vou fazer uma montagem agora manda esse vídeo para um amigo do lado da sua que acha que não tem a doação que acha que é lisa casa não se informa não sei lidar com eles quando esse vídeo é verdade tchau